Aí ó, sorteado, hein, sorteado os grupos do Paulistão 2024, a gente vai dar uma olhada aí no do Palmeiras, ver os comentários, depois a gente vai ver os outros também pra gente analisar aí quem mais se lascou. Aí você vai falar, pô, mas não tem nada a ver o grupo, por que não joga a conta? Então, eu acho que isso é pior, porque quando às vezes seu adversário tá com uma pontuação boa, não tem como você tirar diretamente deles, tem que ficar torcendo contra, né, e enfim, a gente pegou um grupo, ao meu ver, muito forte, mas a gente tem que pensar também aí já nas quartas, né, tem que pensar nas quartas aí, obviamente, pensando que o Palmeiras, talvez os quatro grandes aí, tem obrigação de se classificar, nem sempre todos se classificam, mas ao meu ver tem obrigação, vamos dar uma olhada aí então. Já deixa sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é muito importante, ajuda demais. Mas, e foi o seguinte, mano, o nosso grupo é simplesmente o Água Santa, que é o último finalista aí junto com a gente, né, que a gente foi campeão em cima, esse ano aqui, 2023, Ponte Preta e Guarani. Simplesmente, Ponte Preta e Guarani, não vai ter um derby nesse ano, a não ser que os dois se classifiquem, e eu espero que não aconteça. Então, o derby, né, Campineira aí, que é um dos principais jogos do interior paulista, não vai ter, cara, olha que louco, né, é o risco que se corre em qualquer formato. Se fosse outro formato também correria, se fosse tipo, ah, eu, todo mundo do grupo joga um contra o outro, aí se cair em um grupo diferente também não joga, né, não teria um derby. Então, não vai ter, tomara que não, né. Grupo difícil, o que vocês acham? Vocês acham que é complicado? Eu, como eu falei, a dificuldade pra mim maior é que realmente você não consegue tirar pontos, né, do seu adversário, do cara que tá no seu grupo. E aí a gente já pensa, pô, se classificar pras quartas, quem pega? Se tudo seguir como foi no último paulista, se o Agua Santa continuar, não sei como que tá o Agua Santa, né, não acompanho o Agua Santa. Inclusive, o Agua Santa, depois do paulista, não tinha agenda, né, acabou o paulista, foi cada um pra um canto e tudo mais, e eles voltam no ano que vem, mas, né, vamos imaginar que talvez seja Palmeiras e Agua Santa nas quartas mesmo, mas, enfim, né, vai saber se o Agua Santa vai montar um time tão bom quanto montou desse ano, né. Vamos ver, e os outros grupos, vamos ver primeiro os grupos aqui, ó, grupo A, Santos, Ituano, Santo André e Portuguesa, Palmeiras, Agua Santa, Guarani e Ponte, Grupo C, Corinthians, Bragantino, Mirassol, Inter de Limeira, São Paulo, São Bernardo, Botafogo e Novo Horizontino. Fazendo exercício, digamos assim, da lógica, dos grandes passarem, dos melhores times passarem, vamos jogar aí que a gente talvez teria Santos e Ituano nas quartas, Palmeiras e Agua Santa, Corinthians e Bragantino, São Paulo e Aquino, talvez o Novo Horizontino? Talvez. Mas eu acho que nessa brincadeira, pensando em quartas, o Corinthians se lascou um pouco, e o Mirassol também, às vezes, vem forte, né, então pode ser difícil até a questão da classificação se eles continuarem jogando o que eles estão jogando, mas vamos dar uma lida aqui na nossa torcida comentando, aí, ó, Agua Santa, eu tenho pesadelos até hoje, né, tem a lenda final e tem aquele famoso, foi 4x1, né, nem lembro, finge que não, o Facincana que gosta. Ó, grupo meio forte e a sentido do Agua Santa, Guarani, mas dá pra passar em primeiro tranquilo. Ótimo, grupo forte, simplesmente Guarani, ponte, não se enfrenta, a torcida espera o ano todo pelo Paulista. É, só carrasca, hein, senhor, eu ainda estou no Brasileirão, não consigo destinar minhas forças e superstições pro Paulista ainda. Sem o Novo Horizontino, o mundo já não é o mesmo, a Palmeiras sempre teve esse lance de cair com o Novo Horizontino, né, cara? Fácil, só não pipocar. E aí, vamos jogar com reservas de sub-20 ou vai força máxima? Acho que vai força máxima, né? Sempre nos grupos mais difíceis, fácil, bom, grupo da morte, bom e ruim, acho que esses times não pontuam muito, mas nós teríamos pontos garantidos jogando contra. A oportunidade que eu tinha de ver meu verdão aqui em Campinas foi pelo ralo. Hoje, todo palmeirense vai assistir a seleção, há muito tempo não me senti ansioso por isso. Olha, o cara foi da seleção do Neida aqui. Muito bom, grupo forte, caiu no novo Horizontino. Poderia ter sido pior, cair no grupo do Bragantino logo de cara, pois é. Corinthians primeiro eliminado, dito isso, Palmeiras classificado. E agora vamos ver aqui, vamos ver se tem comentários aqui, ó. Deixa eu ver. Meu Coringão só se ferra, PQP, vamos ver que comentário aqui. Se deu bem, né? Até porque o time do mesmo grupo não se enfrenta, mas pega nas quartas o Bragantino provavelmente. Não viaje, irmão, se deu muito mais, se deu mais muito bem, já não pega o Bragantino e nem o Mirassol. Acho que foi o que mais se deu bem, olha aí. De cara, já pega o Bragantino. O Bragantino provavelmente vai ser fora de casa porque o Bragantino passa em primeiro. É isso, né? Porque, ó, cara, vai dar Corinthians e Braga nas quartas. Você acha que se deu bem? Fica isso daí, porque assim, você não vai jogar contra eles na fase de grupo, né? Um time difícil. Só que você provavelmente vai pegar nas quartas, né? Olha lá, Corinthians é muito azarado, PQP. Torcida do São Paulo que tá animado, né? Tem o Vamos São Paulo aqui. Vamos. Porra, quando eu tiro da live, finalmente sai o sorteio. Nossa, sorteio e demora, né, cara? É, deixa eu ver. Quarta de finais. O cara já palpitou aqui, ó. Santos e Ituano, Palmeiras e Água Santa, Corinthians e Bragantino, São Paulo e São Bernardo. Mais ou menos o que eu falei mesmo, né? Tirando São Paulo e São Bernardo ali. Vamos, Santos. Não faz sentido não ter clássico de Campinas. Se o Santos não passa agora, é melhor... O Santos tá foda, né, cara? E é difícil de novo, tá? É difícil, hein? Corinthians primeiro eliminado do Paulistinha. Se o Santos não passar, esse ano pode largar a mão. Não daremos derby Campineira em 2024. Deixa eu ver. Graças a Deus, São Paulo. Graças a Deus o Mirassol não ficou no nosso grupo. É, o São Paulo recentemente foi eliminado pelo Mirassol nas quartas ainda, né, cara? Todo mundo tem um carrasco ali do interior. Não tem jeito, né, cara? Mas, enfim, as torcidas animadas aqui. Eu acho que o que eu mais vi foi corintiano. Essa conversa aqui, né? Um tá animado, o outro fala que não faz sentido, tá animado. Enfim, cara. Mas é isso. Palmeiras aí pegando, então, Água Santa, Guaraní. Ponte Preta. Como eu falei, a gente não joga com Água Santa, Guaraní e Ponte Preta. São jogos difíceis, mano. São jogos difíceis. Então, não vai ter isso na fase de grupos e só vai jogar com um desses três lá nas quartas de final. Aí o Santos e Torre, Santa Dé, Portuguesa, é um grupinho chato, viu? Não me surpreenderia se o Santos ficasse fora de novo, não. São Paulo, São Bernardo, Botafogo e Nova Horizontia. Acredito que o São Paulo vai passar, mas dependendo do jogo que pegar aqui nas quartas é complicadinho, viu? Pegar aí, talvez, o próprio Botafogo no Horizontino. Não sei, não. Mas eu acho que passa. E aqui, eu acho que realmente quem mais se ferrou pensando nas quartas, não pensando na parte de grusos, pensando nas quartas, realmente foi o Corinthians. Porque você pode pegar o Bragantino e talvez até, como falaram ali fora, né? Pegar o Bragantino em Braganço, porque o Bragantino tá fazendo uma campanha melhor que o Corinthians no Brasileiro já, né? Então, fazer no Paulista não vai ser nenhum absurdo. Na real, o normal seria o Bragantino hoje, né? Você pensando hoje, seria o Bragantino fazer uma campanha melhor que o Corinthians no Paulista sim, né? Mas vamos ver. Eu acho que... E aí, sendo um jogo em Braganço, acho que hoje o Bragantino é extremamente favorito contra o Corinthians, né, cara? Pra se classificar aí. Mas aí, a gente vai descobrir só no que vem. Vamos voltar às ideias aí. Hoje ainda tem seleção. Acho que muita gente deve estar ansiosa aí, porque tem Henrique, Rafael Veiga e tudo mais. E depois a gente vai falando aí sobre Palmeiras novamente e voltando ao normal. Mas a data FIFA ainda vai mais uma semaninha. Beleza? Comenta aí, se inscreve no canal, deixa seu like. Tamo junto.